E hoje pela manhã, segundo reis capítulo 4, quando você achar deu glória do tamanho do seu milagre, versículo 7, quem achou diga eu sou crente, segundo livro dos reis 4, versículo 7, prometo que eu não vou me estender muito, vocês estão bem, digam amém, eu estou vendo o rosto de algumas pessoas que estavam aqui hoje pela manhã e estão também à noite, Bruno, não acredito Bruno, não é o Bruno mesmo, meu Deus, recebe Bruno, gente estou com saudade de vocês dois, sabia? Gente, eu fico analisando, né, como que é difícil você dirigir igreja, você ter chamado e ter filho pequeno, né? As pessoas pensam que é fácil, não é fácil não, tá irmão? Criança é muito a benção, né irmão? Tem que ter muita força de vontade. Eu estou fazendo uma transição esse ano, uma mudança nas nossas filiais, né? E tem pastores que eles têm criança pequena, eles ficam loucos quando falam que eu vou mudar eles de igreja. Pastor, mas é tão longe da minha casa. Criança pequena, né? E eu estou orando para Deus me dar um filho. Diga glória a Deus, irmão. Mas eu acho que quando Deus me der um filho, eu já devo estar morando lá nos Estados Unidos, irmão. Diga glória a Deus. Só vou apacentar só pela internet. Ah, os psicólogos não estão dando o negócio online? Então, os psicólogos, vocês também. Acho que Deus está me preparando, né, irmão? Você está vivo? Diga amém. Você está alegre com Jesus? Diga amém. Se o pregador da tarde, que pregou a tarde chegar por aí, Flávia, bota ele aqui perto de mim e sentar aqui para ele me ouvir hoje. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ela disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos viverei do resto. Você pode ler junto comigo, todo mundo junto, bem lindo. Só o versículo 7, bem lindo, vai ficar gravado no nosso coração. Vamos lá. Um, dois, três, agora. Só as mulheres agora, as mulheres. Vamos lá. Um, dois, três, agora. Só os homens agora, um, dois, três. Mas agora eu queria bem bonito, todo mundo junto. Pastor, eu não tenho exemplar da Bíblia. Gente, eu tenho aqui Bíblia do jeito que você gostar. Tipo, se você quiser uma, uma que não dê muito volume, essa aqui é a Slim. Ela tem quatro cores. Tem azul, marrom, preta e rosa. Ela tem ar para cristão, para quem ainda é conservador. Pastor, eu preciso de uma letra super gigante, essa aqui. Tem três cores também. É a letra a maior que você precisar. Não, pastor, eu quero uma Bíblia de estudo. Eu quero uma Bíblia de estudo. Eu preciso de estudar. Essa aqui. Essa Bíblia é a Bíblia mais próxima dos originais. King James. Ok? Pastor, eu quero abençoar meu filho, meu neto. Essa aqui. Essa aqui você não encontra em outro lugar, a não ser na minha mão. É uma Bíblia infantil em quadrinhos. Você vai ensinar seu filho. Não, não. Ele vai pegar. Ele que vai querer falar da Bíblia para você. Você vai falar assim, meu Deus, ele vai querer te chamar para ouvir que ele está aprendendo a palavra. Amém? Procure ali o nosso pastor. Amém? Eu quero que você acompanhe aí agora. Todo mundo vai gritar esse versículo 7 bem forte. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3, agora. Não, vamos fazer uma coisa. Coloca aí, por favor, né? Glorificar a Deus é pela vida. Os irmãos que acertaram nossas televisão. Eu não sei se vocês sabem, parece que não, mas igreja é igualzinha a sua casa. Na sua casa você faz manutenção? Limpa, pinta, varre. Você faz isso lá? Diga glória a Deus. É igual a igreja. Tem sempre alguma coisa para fazer aqui na igreja. Tem coisas que são um pouco mais graves, né? Igual o carro. O carro, quando se mal espera, pastilha de freio, não sei o que, o óleo. É assim, igreja. Esse dia nós deu um pane no nosso computador, né? Nós gastamos uma prata aí para botar esse computador para funcionar. Eu quero que você leia pela televisão, no 3. 1, 2, 3, agora. Diga, tu e teus filhos vivem do resto. Diga, tu e teus filhos vivem do resto. Antes de você sentar, você vai procurar alguém e diga para ele assim, chegou a hora de mudar de fase. Diga para ele. Se assenta dando glória. Não, vê se ele acreditou, vê se ele acreditou. Se ele acreditou, ele vai dar glória. Se ele acreditou, ele vai dar aleluia. Se ele acreditou, ele vai falar em língua estranha. Vê se ele acreditou aí. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Rei do Xé. Rei dos reis Te entregamos Meu prazer é Ti Você ama a Deus? Diga amém Você ama a Deus? Diga glória Tem vezes que quando eu Me ajoelho pra Pra entrar na presença de Deus Aí você sente que tá naquela batalha Começa a cantar esses hinos Parece que o céu se rasga, sabia? O céu abre pra gente Gente, eu sei que Você já foi muito alimentado nesse domingo Hoje aqui pela manhã Hoje é tarde E como eu disse Eu fiquei lisonjeado Encontrar algumas pessoas que esteve aqui pela manhã O nosso jejum Nosso propósito Estarem também aqui Essa noite, né? Você não perde nada em buscar a Deus Você não perde nada Eu confesso aos irmãos que Eu vim no carro do meu pai pedindo a Deus Uma palavra pra esse encontro E um dia desse eu tava confabulando Conversando com o meu filho Falando, rapaz Tem vezes que a gente fica Na situação difícil, né? Que tem que pregar De manhã, de tarde, de noite Amanhã eu já prego lá no recreio Graças a Deus, terça-feira O Lucas prega aqui Ele falou, mas o senhor já tem muito tempo De estrada, né, pai? Eu falei, mas não é assim Se fosse por tempo, né? Mas não é assim A gente tem que Tá inspirado Tem que estar Numa direção de Deus, né? Porque hoje de manhã Eu estive dizendo aqui Que a igreja Ela é comparada com a ovelha E a ovelha não gosta, Bruno De comer qualquer coisa A ovelha não come qualquer coisa A ovelha gosta De comer Alimento fresco Imagine você Que vai amanhã Entrar na labuta Vai pra faculdade Vai pro trabalho E só vai conseguir Vim no outro domingo Você sair daqui Sem um alimento A preocupação Nossa, tem que ser essa Você tem que sair daqui Alimentado E esse texto aqui É aquele texto familiar Conhecido Todos nós sabemos Que essa viúva aqui É a viúva Que ficou Sem seu esposo Mas antes da gente Falar da situação Dessa mulher Deixa eu dar uma Desintrodutória rápida Eu Tenho um apreço Por esse capítulo Porque eu não sei se vocês sabem No antigo testamento Esse capítulo que nós lemos Ele é o capítulo que mais tem milagres Só nesse capítulo Nós vamos ver aqui Quatro milagres De toda a Bíblia Sagrada Esse capítulo É o capítulo que mais tem milagres Número um Você vai ver nesse capítulo A multiplicação do azeite Número dois Você vai ver Nesse capítulo Eliseu Ressuscitando o filho Da sunamita Nesse capítulo Você vai ver A multiplicação Dos pães A primeira Multiplicação Dos pães Nesse capítulo Você vai ver O veneno Sendo tirado Da panela Esse capítulo Ele é O capítulo Dos milagres Se você que chegou aqui Por essas portas Você que me ouve Na internet Não acredita em milagre Você precisa ler Este capítulo A proporção Que você ler Esse capítulo Você vai Entender Que o Deus Que nós servimos Ele é o Deus De milagres Ele é o Deus Que faz um mar Virar parede De água Ele é o Deus Ilca Que tira água Da rocha Ele é o Deus Que faz O cajado Virar serpente Ele é o Deus Pai Que manda Comida Do céu Ele é o Deus Que cospe No chão Rosilane E cura O cego De nascência Ele é o Deus Senhores e senhoras Que Pega o homem Cheirando Carniça Quatro dias A família Toda De luto Ele diz Lázaro Lázaro Sai pra fora Oh glória Oh glória Oh glória a Deus Pastor Rogério Barros Por que Que ele chamou O nome Lázaro Porque se ele Manda os mortos Sair pra fora Ressuscita Todo mundo E talvez você Não esteja entendendo Deixa eu aplicar Que o teu milagre O teu milagre tem nome Hoje Deus vai gritar Roberto Chegou a tua hora Rosilane Chegou a tua hora Amauri Chegou a tua vez Everton Chegou o teu milagre Lucas Chegou o seu milagre Se tem dois Que acreditam em milagre Eu sou o primeiro Só quem acredita em milagre Aproveita Pra dar o melhor Glória a Deus Nesse domingo Oh glória Esse texto É o texto Do milagre Deixa eu contar um pouquinho A história dessa mulher Que você já conhece Só pra dizer em todo o dório Essa mulher Segundo alguns historiadores Eu nunca entrei no profundo Pra poder Poder falar Mas alguns Historiadores e pregadores Vão dizer que essa mulher É esposa de Obadias O homem Estudos Estabíblicos Né Que Sustentou os profetas Ajudou os profetas Num momento de escarcez Mas Independente de qualquer coisa Quem era o esposo Quem não era Essa mulher Tá vivendo Um Um momento De muita dificuldade Por quê? Essa mulher Bruno É uma mulher que tem uma estrutura Como uma esposa E o esposo Vem a falecer O que me chama atenção É É que esse esposo aqui Ele não era muito Não era um bom gestor Por quê? Porque o esposo morreu Não deixou nada pra família Né? Isso aqui é uma coisa Que a gente tem que parar Pra analisar Porque ele Podia morrer Mas ele tem que deixar Uma estrutura pra família Ele tem filhos Ok? Então ele morre E a sua esposa Fica desamparada Desamparada Como se não bastasse A morte desse homem Trouxe algumas consequências Exemplo Ele deixou dívida E pelo jeito Não era uma dívida Minúscula Pequena Por quê Bruno? Porque essa dívida Essa dívida Acarretou um problema Dentro da casa dela Porque o credor Não são credores Credor Ele está batendo Na porta dela Pra poder levar os filhos Como forma de pagamento Tá escrito Ela não tem condições De pagar Então o credor Está batendo na porta E está dizendo Eu quero receber Então o que ela vai fazer? Está escrito Ela vai procurar um profeta Quem é? Eliseu Porque essa mulher Está debaixo De escravidão A dívida Escravizou ela Ela está no luto Gente Está preocupada Ela tem filhos Ela procura Eliseu Porque Eliseu agora É o homem que está dando continuidade Ao ministério profético De Elias Elias vem falecer Ou seja Melhor dizendo Foi arrebatado Foi levado pro céu E Eliseu vai dar continuidade Aos seus milagres Ao seu ministério profético Eliseu teve o privilégio De realizar o dobro Dos milagres Que Elias realizou Então quando ela chega Ao profeta O profeta Ele faz uma pergunta Ela expõe Ela explica Ela vai confabular Conversar Dizer Olha Meu marido Teu certo Era temente a Deus Isso aqui Deixa eu aplicar Isso aqui Isso aqui é importante Tá irmão Porque essa mulher Está dando testemunho Do esposo dela Alguém deu aleluia Foi só um só também Mas foi bom Por que irmão? Porque tem mulheres Que não podem dar testemunho De esposo Porque tem muitos esposos Irmão Precisando Precisando Entrar no brumo De Jeová Sabia disso? É A igreja A gente recebe Todo tipo de pessoa Mas aqui Tem pessoas que são De um jeito E lá fora São outras Totalmente diferentes E dentro de casa Ainda piora a situação Mas eu vim dizer Para você Que a igreja Não começa Aqui na rua Calmão A igreja começa Lá dentro da tua casa No seu relacionamento Com a tua esposa A esposa Com o seu relacionamento Com o esposo Com o seu relacionamento Com os seus filhos Começa lá Você está aqui ainda? Diga amém Amém E o profeta Pergunta para ela O que você tem em casa? Ela Eu Não tenho nada em casa Ela para Mas eu tenho um pouquinho De azeite Eu tenho um pouquinho De azeite Aí o profeta Dá uma direção Para ela Qual é a direção? Vai E pega Vasos Emprestados Não pegue Poucos Pegue muitos Então ela sai Debaixo De uma direção Isso aqui é importante Porque o segredo Nunca vai estar Na pressa O segredo Vai estar Sempre na direção De Deus A palavra A palavra Está na boca Do profeta Mas o que o profeta Precisa Está na tua mão Deus me trouxe aqui Para dizer para alguém Que esta semana Se prepara Ele vai te dar Uma ideia Essa semana Ele vai te dar Uma direção Eu não sei se Dois acredita Mas agora Eu vou ser boca de Deus E a direção De Deus É acompanhada Da provisão De Deus Se você fizer O que Ele manda Tu vai ver A glória De Deus Nessa situação Glória só é pouco Mistura com aleluia Porque a direção Vai vir Acompanhada Da provisão De Deus Da provisão De Deus Oh glória A Deus E essa mulher Fez o que o profeta Mandou Foi lá Gente Ela foi buscar Vasos Pediu seus filhos Para buscar vasos Com seus vizinhos A importância De nós mantermos Um relacionamento Com a nossa vizinhança Já sabia Que tem crente Que eles De manhã Passam Não dão Bom dia Não dão Bom a noite Você sabia Que tem crente Irmão Que se convidar Os vizinhos Para vir para a igreja Os vizinhos não vêm não Vêm não Não vêm Agora A verdade É que se Tem pessoas aqui Se você disser Para o seu vizinho Você quer ir lá No culto do amigo Você quer ir lá Conhecer A minha igreja Ele Puxa Eu quero ir lá Conhecer Tem pessoas Estão olhando Para você Dizendo assim Quando eu aceitar Jesus Eu quero ser igual Aquela irmã Eu quero ser igual Sim aquele irmão Olha Que irmão educado Que irmã educada Olha Ela passa aqui Eu sinto até Um arrepio Aquela igreja dela Ela deve ser boa O marido O marido traiu ela Mas ela é crente Ele está desempregado Um tempo Mas não falta nada Aleluia Tem alguém Que está observando E dizendo assim Quando eu aceitar Jesus Eu vou lá Na igreja dela Eu vou lá Na igreja dele Oh glória Deus Texto sagrado Vai dizer Que a gente Lucas É cercado De uma grande nuvem De testemunho E essa mulher Vai pegando Vasos E o que me chama A atenção aqui Isso aqui É rápido Só para dar uma espremida Só A efeito De introdutória É Escuta isso aqui Está escrito Se você Ler o contexto Que os filhos Saem para buscar Os vasos Ela entra Num lugar Fecha a porta E fica esperando A proporção Que eles trazem Os vasos Ela bota o azeite E o azeite Multiplica Notem bem Escuta isso aqui Escuta isso aqui Alguém vai buscar O vaso E alguém enche o vaso Alguém vai buscar E alguém vai encher Busca Enche Busca Enche E o que que acontece Milagre Por que irmão Não se recebe Milagre De braços cruzados Não Você não queria ouvir isso Porque você queria amanhã Acordar meio dia Comer quatro pães francês Aleluia Ficar Vendo É Jornal A tarde toda E depois Tarde maior Alguma coisa assim É Sessão da tarde Martel me trouxe aqui Para dizer para você Que o caminho do milagre Não é esse É a sua atitude Que vai revelar A sua altitude É a sua atitude Que vai revelar A sua altitude E pega vaso Enche vaso Pega vaso E enche vaso Deus me trouxe aqui Nessa noite Para dizer Reage Você precisa reagir Pastor O senhor até acertou na revelação Só que não são só quatro pães São oito pães Sangue, fogo e maré de fumaça Porque o senhor não sabe Pastor Eu vou na hora Eu tenho a hora certa Para sair quentinho assim Pastor Pastor Quando eu como esses pães Eu esqueço de currículo Eu esqueço De network Eu esqueço De De ligar para alguém Para fazer Não esquece de tudo O senhor tem ideia Pastor Minha mãe chega em casa E a louça está do mesmo jeito Só que Deus me trouxe aqui Para dizer Que tem que pegar vaso Tem que encher de azeite Oh glória a Deus O impossível É para ele Mas o possível É para nós Alguém levantou a mão Aproveita para levantar as duas O teu movimento É que vai gerar O teu movimento É que vai gerar Um movimento divino Tem alguém por aqui ainda? Oh glória a Deus Faz sua parte irmão Você está pensando Que anjo vai descer do céu Para fazer O que você tem que fazer Mas eu estou esperando O profeta falar Me dar o endereço Falar onde Para onde Que eu vou Profeta Irmão Maior profecia A maior profecia Já está falando A palavra que cura A palavra que liberta A palavra que transforma A palavra que purifica A palavra que santifica A palavra que renova A palavra que abate A palavra que exalta A palavra que é ornamento A palavra que é armamento Só quem ama essa palavra E acredita no poder dela Aqui vai a profecia Salmo 119 Versículo 105 Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz Para os meus Caminhos Aleluia Você ama a palavra? Você ama a palavra? Você ama a palavra? Você ama a palavra? Balança alguém aí E diga Vambora Pegar a vasa Vambora Encher o vaso de azeite Vamos Vamos Deixa dessa depressão De lado Deixa essa depressão Expulsa essa depressão Hoje Expulsa essa síndrome Do pânico Hoje Essa vontade De se cortar Essa vontade De se matar Vai pegar vaso Vai Vai encher de azeite Vai Deixa eu terminar Para a gente ir embora Quem Ouve mais cinco minutos Chega a mãe Vamos lá Aí O que que acontece Agora A casa Dessa mulher Que estava escrava De uma dívida Provavelmente Não está escrito Devia estar mal Emocionalmente Que a perda De um companheiro Provavelmente Que essa mulher Não está Com a sua autoestima Lá em cima Porque ela perdeu Seu companheiro Provavelmente Que essa mulher Não sabe Nem O que vai acontecer Com ela Ainda que ela Seja uma mulher Educada Uma mulher temente A Deus Dando satisfação Aquele credor Mas O credor Quer receber Ainda que ela Explique Oh meu esposo Morreu Eu ainda estou Pagando o velório Só uma analogia Eu tenho dois filhos Porque escute isso aqui Irmão O que que esse Credor aqui quer Esse credor aqui Ele quer tocar Em três áreas Da vida Dessa mulher Número um Esse credor Quer tocar Na família Dessa mulher Por que? Porque Levando os filhos Irmão Essa mulher Não tem mais Nenhum meio De ganhar As viúvas Naquela época Já eram Irmão Muito humilhadas Levando os filhos Que os filhos É o instrumento Que ela tem A fonte De renda É os filhos Pastor Ela pode trabalhar Pode Mas a viúva Não tem Muitas portas Abertas No antigo testamento Vocês que tem O conhecimento Um pouquinho Da palavra Sabe Que faziam A colheita E levava O que vinha Caindo As viúvas Vinham pegando Mas qual é a ideia Do credor Tocar na família Dessa mulher Já perdeu o esposo Agora perde os filhos Só que eu vim dizer Para alguém aqui Não é para todo mundo Que toda Ferramenta Todas as sobras De satanás Contra a tua família Nesse domingo Vai cair Para o terra Se essa semana Mulher de Deus Homem de Deus O diabo Armou Emboscada Nesse domingo Já está caindo Para o terra Se esta semana O adversário Viria como Água corrente Deus já está Erguendo Na tua casa A bandeira Da vitória Escuta Segunda coisa Ele quer tocar Na família Ok Ele quer tocar Na Na família Depois ele vai Querer tocar Na história Dessa mulher Ele quer tocar Na história Dessa mulher Essa mulher Tem uma história Segundo alguns Comentaristas Como eu disse Para vocês Ela tem uma história Ela viveu com um homem Que ela começa A conversar Com um profeta Ela diz que Seu esposo Era um homem De Deus Então o que O credor quer? Quer acabar Com essa história Dela Está vendo? Olha lá Era crente Era homem de Deus Mas está me devendo Agora Os filhos dela Estão trabalhando Só que eu vim dizer Para alguém aqui Que tudo Que levantou Toda covardia Que se levantou Para manchar A tua história Isso aqui é profético Vai cair Para o terra Nessa noite Porque quem escreveu A tua história Não escreveu Com prata Não escreveu Com ouro Não escreveu Com libra Esterlina Não escreveu Com real Quem escreveu Tua história Escreveu Com sangue Que foi Derramado Lá na cruz Do calvário Você está aqui ainda? Diga glória Agarra na mão De alguém aí Por favor Fique segurando E diga Ninguém Vai tocar Na sua história Deus hoje Está protegendo A sua história Diga Se prepare Porque você Foi chamado Para ser história Foi chamado Para fazer história E foi chamado Para mudar As histórias Vou repetir Você foi chamado Para ser história Você foi chamado Para fazer história Você foi chamada Para mudar As histórias Só porque você Reagiu Eu tenho uma Notícia boa Eu tenho uma notícia Do céu Aleluia Deus está descendo Para poder Pelejar Por você Ele quer tocar Na família Na família Dessa mulher Na história Dessa mulher E nas finanças Dessa mulher Deixar Essa mulher Uma escravidão Numa escravidão Uma escravidão Uma escravidão Uma escravidão Você conhecer Você conhecer A história Mas quando você Chega no Versículo 7 Que ela vai Chegar até Pai Ao profeta Isso aqui é importante Ela foi procurar A fonte Que profetizou Na vida dela Ela foi lá Chegou profeta Tudo que tu falou Se cumpriu Profeta As palavras Que saíram Da tua boca Se cumpriram Lá em casa Se cumpriram Na minha vida Profeta Aí ela vai lá Dizer Profeta A minha casa Está cheia De azeite E vocês sabem Que o azeite Tem muita utilidade Né Ele servia Para iluminação Era usado No candeeiro Ou no candelabro Ele servia Para comida Ele tinha Muitas utilidades Né As lamparinas Não Azeite era remédio Você pode ver Que quando aquele homem Desceu de Jerusalém Para Jericó O que foi colocado Na ferida Daquele homem Que tomou uma sua Azeite E vinho Não é verdade Então tem muitas utilidades Essa mulher aqui Irmão Está virando Uma grande empresária Não Você deu glória a Deus Porque você É isso que eu sempre falo aqui Tem pessoas Irmão Que querem estar Onde você está Mas não quer passar Por onde você passou A mulher A mulher Está com luto Essa mulher Está sendo envergonhada Com gente Batendo na porta dela A primeira fase Dela É uma fase De humilhação A primeira fase Da vida dela É uma fase De vergonha Só que eu vim dizer Para alguém aqui Que chegou a hora Que chegou a hora De você Mudar de fase Não Você não deu glória a Deus Porque você não acreditou Deus me trouxe aqui Para dizer Mulher de Deus Homem de Deus Chegou a hora De sair dessa fase De perda De humilhação De zombaria De vergonha Sabe o que Deus Está fazendo Eu estou movimentando Everton A engrenagem Celeste Eu estou movimentando Um novo ciclo Para tua vida Eu estou Movimentando Uma nova fase Bruno Uma porta Vai fechar Bruno Mas uma porta Maior Vai se abrir Só quem acredita Que uma nova fase Está nascendo Dá um pulo Nessa cadeira Agora Está fraco Está fraco Você não deu glória Vai ter virada Vai ter mudança Vai ter virada O tempo de humilhação Está acabando O tempo de vergonha Está acabando O tempo de tristeza Está acabando Ah Se você acredita Abre a tua boca E dá o melhor glória A Deus Nesse domingo Vai